Você pensa que tem que ter um prato de carne, um prato de peixe, um prato de camarão, um prato disso, um prato daquilo, um prato vegetariano, um prato azul, um prato amarelo, um prato vermelho, um prato disso, um prato... E pior, é que vem sempre aquele amigo, tem sempre aquele amigo, aquele convidado, né, que chega ali, que nunca teve um restaurante, e chega assim pra você, ó, ó, vem cá, vem cá, deixa eu te falar um negócio aqui. Cara, eu quero te ajudar aqui, vou te dar uma boa, vou te mandar uma dica aqui de ouro. Sabe o que que tá faltando no seu cardápio? Tá faltando esse prato aqui, ó. Eu te vi, puta, se você colocar isso aqui, vai ser onde você vai ganhar muito dinheiro, puta, eu vou comer só esse prato, esse prato vai ser o meu aqui. Aí você que não tem experiência, vai assim, ah, ele tá certo. Aí vem outro e fala, não, o que tá faltando é aquele prato ali, aquele... Não, puta, eu vi num outro restaurante, cara, sucesso de vendas, esse aí é o prato que tá faltando pra você ganhar muito dinheiro no seu restaurante. Aí você pensa assim, cara, é verdade. Aí vem outro e fala, não, puta, cara, por que que você não coloca pizza também aqui? Aí você fala assim, caceta, é verdade, o pessoal gosta de pizza. Não, mas aí vem outro, cara, sabe o que que tá na moda agora? Comida japonesa. Por que que não coloca ali um bifezinho de comida japonesa e você fala, puta, é verdade. Aí tu vai nesse negócio de você ouvir teus amigos e vai querendo agradar todo mundo, monta um negócio gigantão e tu vira um pato, né? O pato é aquele famoso que não faz nada bem, pato ele nada, pato ele voa, pato ele anda, mas não é o melhor em nenhuma dessas categorias. O seu cardápio, ele tem que ser alinhado com o seu cliente-alvo, de acordo com o seu plano de negócio. Então você tem que pensar numa ideia, você tem que fazer um planejamento, por isso que eu falo, é muito importante você fazer o planejamento, fazer o seu plano de negócio. É importante você montar uma ideia prévia do que você vai fazer, do que você vai pensar e trazer qualidade dentro daquilo. Ter uma ideia de cardápio, uma ideia de comida e você não ficar muito grande, expandir muitas coisas assim. Monta uma ideia prévia do que você acha e fala assim, eu vou focar nesse público, esse público vai gostar disso. E quem for gostando das suas ideias, vai ficando, quem não achar que não gosta tanto, vai indo embora. Existe uma seleção natural, é normal isso acontecer. Não fica querendo montar um cardápio para todas as pessoas, não. Querer agradar todo mundo, porque senão vai agradar. Nem Jesus agradou a todas as pessoas, quanto mais o seu restaurante. Agora, você tem que fazer uma coisa que também é pensada para o seu cliente, não é para você. Às vezes acontece também, nem você quer agradar todo mundo. Mas você é essa pessoa, esse amigo que está falando assim, está faltando isso, está faltando aquilo. E você fica colocando vários pratos e adicionando o tempo todo, achando que é isso que vai te dar mais lucro. Você diz, ah, putz, eu adoro steak tartar, vou colocar. Ah, bolinho de bacalhau é muito bom, vou colocar também. Bolinho de arroz, puta, minha avó faz um arroz para a minha receita de vó, vou colocar também. E você vai colocando prato, vai colocando prato e vai virando uma bagunça. Então, isso que a gente fala aqui, contrata um cozinheiro profissional para fazer o seu cardápio, faz esse negócio direito. Não adianta você ficar inventando moda, fazer amaduramente, porque existe muito erro dentro do cardápio. E você não quer errar no cardápio também. Tá?